E aí pessoal, aqui fala o vosso boy J.S.Cobar, o charuto cubano, king da punchline, como vocês sabem, e aí, o boy vai fazer um freestyle para todo o pessoal que curte charuto cubano, e aí, freestyle rijo, e aí, então vocês espalhem essa cena, e aí, fiquem ligados às lines, e aí, então é mais ou menos assim, e aí, eu faço o RAP, e aí, garrito tomar poesia, nega, teu RAP é palanca, e aí é muita anarquia, quem subiu e fã dos outros, boy, não vai por aí, aqui não tens clientes, procura outra freguesia, falas mal de quem tem sucesso, mas no fundo querias, porque deve ser chato, man, sentar na portaria, e o álbum não aparecer, nem na pirataria, negas dizem, ter hits, porra, eu sou teoria, na prática é rocha que eu vejo na maioria, idolatria, pipo que não cria, sou fotocopia, vosso RAP é merda igual a que eu enfio na pia, che puto numa atrofia, vou te fazer malandro, e é tipo pornografia, tipo bomba de gasolina, 24 horas por dia, de olho no kombu, tipo gatunos na via, e esses RAP estão a ferrar só fim de tripa na suminha, a tua dama é como eu, boy, ela adora putaria, e a minha é rainha, e ginga, tipo patifaria, versus educativos, boy, tipo jovem mania, nego, teu sucesso é esquema, é tipo a dança da família, num país de cultos, boy, tu nunca baterias, até baterias, mas numa bateria, tu queres me dar carga, boy, e nem tens bateria, aliá, tu não és RAP, boy, tira essa fantasia, carnaval já acabou, já, despeço a fantasia, estou sempre a cuspigal, por isso o meu rap brilha, tua carreira está no ponto final, e não é na ilha, reira, tu és feio, e do tipo que é rapia, porque se fosses bala, já, tu já me matarias, teu rap favorito tem-se com barfobia, ao meu lado não se mexe, e é tipo fotografia, queres me ver, bad boy, toca na minha filha, tipo na cobetaya, vou estar apertando as bilhas, e tipo oxifu, vou te dar burnos da cara, e depois vou me entender com a policia, ah, falou tipo magia, se o pedido me entendesse, de certeza eu assinaria, bad boy, nego, e como é que seria, eu e o Rick Rose era bula todos os dias, yeah, estou sempre a romper esses nega, tipo chineses na via, e nunca ninguém me rompeu, sou mais virgem que a maria, eu tenho saldo que chegue, nega, para meter todos esses rappers na linha, senta mestria, falou que vicia, é preciso ser louco para querer me desafia, eu podia ficar aqui a remar todo o dia, só que eu tenho o peru marcado, com a tua irmã, Sofia. E aí, pessoal, charuto cubano, fiquem conectados, a conexão angola hip-hop, e como é que eu